Os investidores começaram a abrir a empresa hoje, no dia de hoje mesmo, eu tratei com eles ontem já à noite e hoje pela manhã e a partir desse momento nós vamos aguardar aí, porque teve esse período das eleições, onde o prefeito não pôde fazer as devidas doações e aí ele está abrindo a empresa para que a gente possa fazer a doação, mas o trabalho já começou no sentido de captação, no sentido de prospecção deles em relação ao shopping e a expectativa é que até o mês de maio do ano que vem comece efetivamente, porque é diferente, é um investimento diferente, um investimento diferenciado, você tem a posse da terra, vai lá fazer o investimento, mas você precisa ter, você tem que abrir um shopping, um investimento desse já com tudo, com empresas pré-contratadas, com empresas já para inaugurar e tudo, então isso aí é uma coisa diferente dos outros investimentos, porque você também, como eles, eles estão já captando empresas, vão chegar aqui a Kixaramubim, porque preferência também às pessoas daqui, isso eu inclusive, eu disse até para o CDL, numa reunião lá que eles me convidaram para participar e eu falei que isso aí não tinha, estava dentro do nosso memorando que nós assinamos com eles, que é a oportunidade também, vai ser oferecido para todos, não tem distinção, né, eu tenho bancos que já me procurou, você tem uma ideia, né, porque existe o interesse em colocar agências dentro, já o procuraram também, segundo eles me passaram, o Mário me passou, que tinha tido um contato com um banco, né, para colocar uma agência ou um posto de atendimento, né, então isso é dessa forma, flui dessa forma, é um investimento mais demorado pelo fato de que você tem que, você não pode abrir um shopping, inaugurar um shopping sem nada dentro, né, que era fazer um investimento, não, você capta, porque tudo é uma coisa casada, na hora de inaugurar está tudo aberto, lojas abertas, tudo funcionando, tudo direitinho. É um outro tipo de investimento, né? É, então é uma coisa mais, que demora mais um pouquinho, mas que está caminhando nesse sentido, paramos em virtude do período político, mas que agora está caminhando já com a abertura da empresa local, com a empresa aqui, para que a gente possa fazer o trâmite de doação do terreno.